olá amigos e amigas do canal biologia na mira tudo bem com vocês passando aqui neste em mais um vídeo para mostrar um pouquinho da previsão do tempo aqui no sertão de alagoas mais precisamente aqui na região de santano do ipanema e olivença hoje o sertão amanheceu assim como vocês estão vendo todo nublado nublado porém o sol aparecendo aí entre nuvens o sertão amanheceu nublado tempo muito bonito e segundo o site clima tempo com 50% de possibilidade de chuva durante a tarde um ventinho agora nesse momento bem agradável o tempo está muito bonito mesmo aqui no sertão de alagoas pelo visualmente visualmente dá para perceber que a promessa de chuva é bastante intensa né apesar do sol tá aparecendo aí entre nuvens pois é nós temos aí hoje no sertão de alagoas 50% de possibilidade de chuva meu amigo minha amiga se você não é inscrito no canal peço a vocês que se inscrevam aí no canal biologia na mira e assistem outros vídeos aqui também interessantes no nosso canal biologia na mira a todos um dia um dia abençoada abençoada e uma quarta-feira abençoada para todos vocês biologia na mira o seu conhecimento é o nosso alvo tchau tchau galera